Edifício Monterrey, esse aqui é inédito, olha aqui, na esquina da Avenida Brasil, tem uma imobiliária aqui embaixo, clássica, mas se for para negociar esse aqui, você vai chamar o Demian, seu corretor, e seu parceiro ali, o Barbieri, o rapaz, o jovem senhor desorientado que fica nas esquinas das, peraí, das panturrilhas trabalhadas no bico, vou atravar o celular e o Barbieri sumiu, os que vieram elogiar ele nos meus vídeos, aí eu vou ficar pegando no pé, ainda bem com essa panturrilha de fora, tá, só para se localizar, essa construção azul aqui é o mercado Koch, está aqui do lado, então está nos fundos do edifício, na esquina aqui temos o supermercado Mesc, esse muro branco que está ali vai ser o meridiem da RV, vai ser uma torre grande, com um boulevard por baixo, então olha isso aqui, o que é ser sem noção, tiozinho, estava andando no meio da rua distraído e o carro tendo que desviar, cara, praia, a galera se desliga, fica completamente perdido, então essa região aqui vai valorizar bastante, voltou lá o Mr. Pancurrilha, olha lá, outro desorientado no meio da rua, não vai na faixa, olha lá, ele vai na ótica errada, era para a gente pegar a chave na ótica Dom Bosco, vê se está escrito ali, olha, a ótica Dom Bosco está escrito, ele vai lá, olha, lá vai ele. A entrada do prédio, nosso excelentíssimo Lorde dos Imóveis, tomando a frente, um hall bacana, dois elevadores ali, né? Tem a entrada de banhistas com lava-pés. Então, o último andar, temos um, o 902, que é esse que a gente vai, que é virado para a Avenida Brasil, três, quatro, cinco apartamentos por andar. Entrando aqui, o apartamento é uma teteia, tá? Ele já passou por uma reforma, olha o Barbieri vazando áudio aqui. Ficou bem interessante o aproveitamento do espaço aqui, que tem a mesa junto com a cozinha, com a bancadinha, ainda sobrou bastante área aqui, olha. Cara, o apartamento é legal. É bacana? É, o único que você não ia não ter a área. Ainda daria para aproveitar esse canto, ou tirar essa mesa daqui para deixar bem aberto, fazer mais bancada? Ainda está aparecendo. Vai-te embora. Olha lá. Ainda está. Ainda está. Está desaparecendo no vídeo agora. Ainda está, ainda está. Aí tu pode colocar aqui, de repente, a mesa aqui nesta parede, avançando um tanto, e fica livre a circulação lá, né? Tem várias opções. Tem a impressão que ele faz locação. Bacana. Ah, tem cara de Airbnb, ó. Ficou bem legal. Eu já vou mostrar lá. Vamos continuar aqui. O sofá para a sala é exagerado. Tem que ser um sofazinho sequinho, porque aqui se eu estico a chese não passa ninguém. Mas dá para aproveitar melhor. Ele colocou uma persiana aqui, dividindo a varanda. Daria para trazer de volta o vidro, né? Jateado. E como aqui é o último andar, ele adaptou essa churrasqueira. Fez aqui a exaustão do lado de fora. Está vendo ali? Cobriu com gesso, né? É uma churrasqueira pré-moldada. Dá para fazer um acabamento legal, fazer um móvel aqui embaixo, passar massa nela e pintar. Deixar mais bonitinha. Ia ficar bem interessante. Ou constrói uma nova, até maior, dá bem bacana. O vidro é de correr, isso é ótimo. E olha a vista que a gente tem daqui. Inclusive vista mar, inclusive a beirinha da ilha. Aqui do lado, a área de lazer do edifício da Gapio. Tem uns prédinhos mais baixos aqui. Para a gente se localizar, a agência do Correio é aqui embaixo. Ali é o edifício Londrina. A praia já está ali. O supermercado aqui do lado. Varanda ensolarada. Os dois dormitórios têm acesso à varanda. Colocaram as máquinas de ar-condicionado ali no alto. Vamos primeiro finalizar a área íntima aqui. Mais uma bancadinha. Está bem ajeitadinho, cara. Está bem legal. Fogão, exaustor. Mais bancadinhas. A área de serviço fica aqui, ó. Você vê que tem um espaço interessante, ó. Está com folga. Janelão. Bate bastante vento ali. A garagem do edifício não vai perder esse ponto aqui de luz, de vento, né. Porque não vai subir prédio aqui em cima. Está bem tranquilo. Vizinho da mesma altura. Surpreendeu. E aqui a dependência que, pô, cá pra nós. É um tamanho generoso, tá. A gente não está acostumado a ver uma dependência que cabe com folga. A cama de solteiro. Ainda tem a escrivaninha. Mais um armário. Então, é um quartinho que aproveitou bem. A única coisa é que está na área de serviço. Mas, se é pra fazer um Airbnb, isso aqui está com folga. Daria até mesmo pra tirar essa cama e fazer um beliche aqui. Pra aproveitar melhor o espaço. A janela é ótima. Mesmo ponto aqui da área de serviço. Está bem interessante o produto, hein. O Barbieri já se encantou aqui em fazer um Airbnb. Aí, pra cá, aí são os dois dormitórios e o banheiro, tá. O banheiro está aqui, ó. Tem um bom espaço. Tem janela pra ventilação ali. Até fizeram um... Isso aqui é muito prático. Essa ideia, eu adorei. Ele já tem um nicho. E colocaram aqui, ó. Um... Um... Como é que chama? Uma película espelhinha. Eu posso fazer a barba no banho. É um fosso de ventilação, tá. Então, tu não tem vizinho pra ficar te olhando aqui. Um fosso. Mais um espelhinho colado aqui, ó. Fazer a barba. Esse aqui também achei interessante. Cavaram no tijolo. Fizeram um nicho aqui pra escorra de dente. Esse eu não tinha visto ainda. Ficou interessante. Primeiro dormitório. Uma cama de casal. Armário aéreo. Armário aqui. Tá aclimatizado. Porta pra varanda. Super ensolarado. O dia é hoje bonito. Boa, Daniel. Ó, o bicho parece um cuco. Fala, Mestre dos Magos. Vem cá, minha mesa. Vem cá, minha mesa. Ah, olha aí, ó. Que legal. Mezinho de churrasco. Ó. Apoia do outro lado ali. Muito bom, hein. Boa ideia. Boa ideia. Não ocupa espaço quando não tá em uso. Interessante. Ali, ó. Professor Pardão. Ó, aqui ainda tem um nicho pra TV. Você dorme com o torcicólogo. Vira a cabeça pro lado pra assistir a TV ali, ó. Cara, um aproveitamento de espaço digno de apartamento japonês. Mas o pé direito é alto. Daqui a pouco, se quiser reformar e rebaixar em gesso, tem. Dá pra fazer. Aqui ainda bastante armário nesse outro dormitório. Ó, Ademir. Hã? Ó o Albatroz ali. Ó a saudade batendo. Eu falei Londrina, né? Londrina. É Albatroz. Agora tu vê se eu posso vender aquele apartamento barato. Eu não posso. Porque tá lá o prédio. Ó lá. Frente Marca. Sim. Eu vou deixar no final desse vídeo o link pro vídeo do apartamento do Lord Barbieri, que é ali no Albatroz. Albatroz, aliás. E que ele reformou. A gente tem que voltar lá fazer um remake, né Barbieri? Tu devemijar. Não, Ademir. Tem que fazer um coffee break, alguma coisa assim, um open house lá. Daí a gente gera conteúdo. Ah, não. Tá costo, né? Não dá pra ir lá. Então. Qual o valor desse aqui? Qual é a pedida, Barbieri? 1,100. 1,100. Muito bem. Você sobe as escadas, né? Do nono pro décimo. Você tem a área em apartamento de gelador. Aqui é legal que o cara mora aqui e já te resolve muita situação. Tens uma área aqui de estendal. A gente chama isso aqui de estendal ou de varal, seja lá como você conhece. Ali vai acesso à caixa d'água. E aqui, o salão de festas. Clássico, né? Nossa senhora. Esse... Olá, tudo bom? Várias churrasqueiras. Pode fazer teu evento. Tem um fogãozinho. Tá quente porque é eternite aqui, ó. Em cima fica quente. Aí tem um enterração. Toda a área de festas aqui. Dá pra reunir uma turma no final do ano. Um vista mar. Feito. Finalizando aqui, ó. Descendo a escada. Iluminada a escada, hein? Vamos lá. Vamos lá. Estava aí a escada. Gostou do vídeo do apartamento? Achei interessante? Me deixe aí aqui o like. Se inscreve no canal para vocês lindem as notificações. Se eu quero alguém que possa se interessar, compartilhe o vídeo. Se você tem interesse em comprar ou vender, me chama. Você é o teu corretor particular. Se ficou com alguma dúvida, tem crítica, sugestão, deixe aí nos comentários. Eu vou ler, responder a todos na medida possível. E se queres comprar ou vender, me chama. Você é o teu corretor particular. A gente vai trabalhar com parcerias com corretores, como o Barbie. Imobiliárias, consultoras. A gente vai resolver a tua situação. Seja para ofertar teu imóvel no mercado ou para achar um imóvel no mercado para ti. Tá bom? Mas só tenho que te agradecer pela audiência. Porque é Deus nosso Senhor que te abençoe e a tua família. E te dizer, fica por aí. Já, já vem mais vídeo. E te dizer, fica por aí.